Vem o Salvador Glorioso Quer em nossa vida Entrar E da morte Nos salvar Ele é rei Tão poderoso Que venceu A Satanás E esperança A vida E traz Vem Jesus Nós te aclamamos Pois queremos Te seguir E com fé E amor servir O teu nome Proclamamos Este mundo Em perdição Para todos A perdão Vem Jesus Vem Jesus Ó Rei da Glória Vem de pressa Nos levar Junto a ti No eterno lar Onde há gozo De vitória E louvor Por todo o bem Que por nós Fizeste amém Fizeste amém Amém A perdão O Senhor A perdão A perdão A perdão Amém.